Vai, senta menina e prende, vai, senta menina e prende Esse é o canal só bailar Esse é o canal só bailar Senta, menina e prende, vai Sinta a almas da forra Oh학 izinhanas Você tá boceta, você tá boceta, você tá na tua cara Desca boceta na posada mia blocada Desce que a buceta na poçada, minha blocada Desce que a buceta na poçada, minha blocada DJ Dalma, tá porra! DJ Dalma, tá? Aperta o play que começa Senta menino e prende, vai Senta menino e prende, vai Senta menino e prende Senta menino e prende, vai Senta menino e prende, vai Senta menino e prende Oh pipoquinha, safadona bucetuda Oh pipoquinha, safadona bucetuda Vai, vai Você tá buceta, você tá buceta, você tá na tua cara Senta menino e prende, vai Senta menino e prende, vai Que DJ Dalma, tá porra! Vuceta, buceta, 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 buceta na tua cara Vuceta, buceta, 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 buceta Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant